É pro Figueiro aqui que era o empate, lá vem lançamento pra área, Pedro Castro tirou, sobrou do Bruno Michel, bateu, colocado, Frigieri vai no ângulo pra dar um tapa na bola, a chance da Ferroviária é Tony, defendeu Frigieri! Tomas apertou, olha o Diego Barbosa, Lucas Frigieri, finalização a queima roupa do Diego Caduco! Toque de cabeça, Frigieri de novo! Duas defesas importantíssimas do goleiro do Havaí no jogo! Alan Rocha, defendeu! Lucas Frigieri foi buscar... Ele contra o Zé Marcos, Moisés pra lá, pra cá, mandou pro gol, Frigieri! Defesaça de novo do goleiro do Havaí! Boa bola, Bruno Rodrigues bateu na trave! O Lucas Frigieri de pontinha de dedo, ela ainda bate no pé da trave e sai... Bota pro gol, defendeu o Frigieri! A bola vem pra dentro da área, cruzamento, um chute pra defesa do Frigieri! Lucas Frigieri salva o Havaí! Wellington, tem que defender o Frigieri! Colada pra trás, gritou o empate, Lucas Frigieri, espetacular! Boa bola, o Flavio! Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí